Então vamos subir para a nossa horta, subir a serra, as montanhas. Salada? Seu Chico abriu e você faz salada, eu vou comemorar. Feijão fava, feijão fava diferente. Na horta. Vamos lá. Agora choveu tampou. Pessoal entrou algum bicho na horta, está mexendo com a horta. Será que é tatua e pogo no mato? Se não fosse pogo, só se fosse fiatinho, né? Eu acho que é tatua. Eu acho que é tatua também. Ali está arrancou tudo as coradas no bicho que eu plantei. Não dá para aparecer direito. Aí está cavocando feijão. Aqui já choveu tampouco. Olha aqui. Aqui para você ver, está cavocando muito feijão. Eu estou sentindo para tudo. Aí pessoal, vou arrancar tudo nas plantas. meu Deus! Olha! Eu vou fechar o bloco aqui e não vou arrancar tudo. Aqui que a passagem está ficando tudo, o vaso é tudo. Aqui é lindo. Aqui é lindo, né? Deixa eu ver se ela está indo cá, meu Deus! Como vai dar para se deixar lá? Meu Deus do céu! Deixa ela comer, está com fome, come, né? Vou ver o meu coro. Sai, meu Deus. Já... iu... Mais de lugar aí, seu neto, Esse aqui é o pedra que eu não gosto, eu não estava falando nada. Qual? Não está com o seu amor. Açafrão? Não, você falou que a mãe estava vendendo. O papelzinho de lixia. Na frente tem um grão de lá, mas não deu até agora. Aí, pessoal, daqui dá para ver a minha casa, lá do outro lado. Meu ranchinho. Aí, pessoal, tem ideia de goiadeira. Já ficou com tudo. Nossa, também tem pimenta gigante. Vê a pimenta gigante, está virando uma árvore. Qual pimenta que é? Essa aqui é a cambarilha da pimenta. Tem de dois para lidar, tem aqui a miudinha e essa maior. A pimenta gigante mesmo. Olha. Olha a cana. Olha a cana. Olha a cana. Olha o buraco que está ficando tranquilo aqui dentro. Ah, o tatu está entrando por ali. Ali, olha o buraco. Nossa, é o buraco pequenininho, tatu mesmo. Então, agora eu vou ter que fechar ali. Mas aqui tem o negócio de seguir tudo. Ele entrou e não conseguiu sair. Está tentando entrar aqui, olha. Mas porém, será que ele saiu, então? Ele saiu por lá. Só que ele perdeu. Perdeu o caminho dela aqui, olha. Não sei se viu. Ele estava colocando aqui para sair. E essa encorda manhã que eu cheguei aqui, ele estava aqui. E aí eu saí aqui para ver e ele ficou desesperado. Aí ele foi para lá, colocou aqui, olha. E aí é tudo ali que está entrando, olha. Vou arrumar ali, acho que vai resolver o problema. E aí é tudo ali que está entrando. E aí é tudo ali que está entrando. Ai, meu Deus. Nada ainda. Nada do buraco, olha. Nossa senhora, essa aída deixou tremendo. Está vendo? A bicha dobrou para voar, não é? Não sei se você consegue ver, gente. Mas é uma cobra. Agora fiquei com medo. Não está por lá, não? Acho que é, não? Não sei. Nossa. Ai, querido. Nossa, ela não correu tudo para voar. Cuidado, mãe. Fiquei tremendo, fiquei assustando. Vim no pé e eu saí correndo. Gente, quando vocês forem mexer no mato, usa a bota, viu? Perigoso ter bicho. Ai, meu Deus do céu. Está querendo sair. Está vendo? Está querendo sair lá no nosso buraco. Nossa, agora como é que eu vou tampar o buraco lá? Agora fiquei com medo. Agora deixa para outro dia, espera ela sair primeiro. É perigoso ficar mexendo com o cobra. Pessoal, agora eu vou deixar para me mexer amanhã, para eu deixar ela embora. Não vou mexer onde ela está, não. Não é porque ela estava dormindo, assustou comigo também. Eu assustei com ela, assustou comigo. Até caiu. Até caiu. Então, agora eu vou parar, deixo ela ali, ela vai embora e depois aí eu termino. Ai, pessoal, agora eu estou indo embora, assustado, né? Vamos embora. Se Deus quiser, amanhã tudo de novo. Sim. Fazendo uma experiência, planteça, vamos indo para baixo, vamos nessas caixas. Então, acho que agora eu estou tendo que tirar daqui e vou passar para baixo. E cuidado, né? Porque a hora de colocar a mão, né? Porque é perigoso que o cobra. Vamos aí. Quebrou, gente. Quebrou. Não sei. Pesado, viu, gente? Acho que eu já até estava adivinhando que eu ia mudar, né, pessoal? Aí. Dá para puxar? Não vai mais. O que é que eu puxaste? Eu também, pai. Aí eu machucou minha perna. Pesado, gente. Pesado, gente. Muito pesado. Aí, filho. Você arrebentou, Pedro? Arrebentou? Fizinho aqui. E eu quero aqui. Aí meus pés de caralho, tudo quebrou. Fazer um acentinho na caixa para rodar, né? E aí? E aí o avatato é uma experiência só que fazemos, tá bom, tampei tudo ela de terra, aqui o gelo vai brotar tudo de novo, aí eu vou dobrando ela pelo canterna em cima de novo, vamos ver, vai dar né pessoal, se quiser vai dar certo a bandelinha do lado é pesado né vai ser bom, vou botar um pouquinho vai ser bom vou botar uma porta aqui arrebentou lá, um pezinho de pepino, vamos deixar ela aqui para ver, né, vou colocar ele aqui, aí depois eu arrumo um legajinho para apanhar para lá. A minha maravilha amarela, amarela, rosas, aí quantas flores, aqui é a framboesa grandona, pretona. Está pretona. Tchau. Tchau.